e até aqui já te falando depois de 11 anos aí cara de espera tá ligado e ninguém sabia que ia voltar essa série série na verdade né ainda mais com o sucesso atual do da from software não dava para saber se eles iriam voltar na raiz dos melhores jogos que eles já fizeram que é armor-ed-core na minha opinião não é Dark Souls eu prefiro obviamente né quem conhece o canal sabe o canal de meca né é óbvio que eu vou preferir um jogo igual armor-ed-core e realmente não esperava que a série voltar depois de 11 anos cara mas tá aí hoje né ou melhor ontem às 19 horas que teve um atraso de duas horas no lançamento a gente recebeu aqui o armor-ed-core 6 cara sinceramente assim melhor série da from software essa aqui tá o pessoal sabe aqui que acompanha o canal muito tempo que tem aqui inclusive eu tenho vídeo do diamond x máquina do também tem um vídeo do mss builder tá ligado e nenhum desses jogos nem chegam perto no nível de qualidade qualidade do armor-ed-core 6 entendeu então faz aí uma década que a gente não tem um jogo de meca com esse nível de polimento tá ligado no mss o a movimentação ela não tem física nenhuma tá ligado e no diamond x máquina você tem umas todas as movimentações que são quase inúteis tá ligado não tem porque você colocar o meca no chão não existe build de chão e é tudo bem simples sabe não tem física e movimentação só que no armor-ed-core 6 cara você sente o peso do meca você tem delay nos trusters tá ligado por mais que o jogo ele seja um jogo de passo rápido você não pode errar nenhum botão tá ligado a movimentação tem que ser perfeito isso ainda lembra um pouco elden ring porque é aquela questão de combo tá ligado se você der um combo errado apertar algum botão de movimentação errado ser simplesmente tomo hit tá ligado deixei aqui de fundo uma missão que eu tava rodando e inclusive por não conhecer os ataques padrões do mini boss tomei aqui duas espadadas tá ligado lá na frente do vídeo não agora hein mas tipo cara para quem gosta de meca o jogo realmente vale os 200 tá eu pegaria a série ainda com soundtrack tudo porque o jogo de meca nesse nível aqui é só esse aqui a cada 10 anos tá ligado então vale muito a pena para quem já tem outros jogos de meca não vai ter nenhum outro nesse nível de qualidade entendeu nesse momento agora fui desviar tomei a espadada porque eu desvei para o lado errado você não pode desviar para a esquerda ou para cima tem que desviar só para direita entendeu e nem para trás tem só um lado correto para desviar de certos tipos de ataque e vale lembrar que assim bem no estilo from software mesmo esse daqui não é um jogo para casual tá ligado tem gente já tá apoiando no primeiro bosque é extremamente fácil na minha opinião não sei como tá apanhando para aquilo mas tipo lá na da frente depois que você passa da missão de wb aws 2 número 2 é o jogo ele realmente vai ficar um muito mais difícil essas missões entendeu então o jogo que você vai ter um desafio assim jogar um jogo da from software e não esperar nenhum tipo de desafio é difícil em daqui no obsoft não então já sabe quem tiver comprando o jogo tem que gostar muito de meca e saber o que tá entrando porque o jogo ele não será fácil tá ligado vai ter que usar a cabeça tem uma boa movimentação de lógica mesmo mas cara eu não tenho mais nada para dizer além desse próprio vídeo aqui que eu já tô mostrando que o jogo é excelente 10 de 10 e é isso até o próximo vídeo E aí